Música É isso, estamos aqui na localidade Mirindiba, hoje a tradicional roda de São Gonçalo Queria aproveitar esse momento aqui do nosso canal Móvel 2.0 Pra mandar um grande abraço pra nosso patrocinador oficial, o Gepiso de Valença Em nome do nosso grande amigo, nosso parceiro Gilberto de Valença O melhor piso da região é lá, Gepiso de Valença A gente recomenda a vocês É isso aí galera, estamos aqui na localidade Mirindiba, hoje a tradicional roda de São Gonçalo Estou aqui com o realizador desse evento, a tradicional Uma grande tradição aqui na localidade, o Sr. Joacim que hoje está promovendo esse evento Sr. Joacim, primeiramente, boa noite Rapaz, é a primeira vez que eu vejo, nunca tinha visto Aí a minha sogra fez essa promessa Eu quero agradecer pelo eu ter a sorte de ter escapado do convite que esse evento É justamente pagando essa promessa Eu estou muito agradecido de não só ter recebido esse milagre, como eu ver essa cultura bonita que é Que eu nunca tinha visto aqui no Nordeste Eu moro há 50 anos em São Paulo E eu saí daqui muito garoto, não sei nada daqui Estou aprendendo tudo de novo Até a palestra da rapaziada que é diferente, tudo é diferente A gente fica até com vergonha de se expressar no meio deles Mas é uma tradição que ela já vem de muitas pessoas, as pessoas mais antigas Eu só via falar, mas nunca tinha visto É a primeira vez que o senhor está vendo É a primeira vez Mas fiquei muito agradecido por isso Porque é muito gostoso, muito bonito, todo mundo animado, brincando É bacana mesmo A gente vê também a participação de muitas pessoas aqui das localidades A participação de muitas pessoas da localidade de Achão, todas as localidades participando Só levantar essa cultura, recordar essa cultura, já vale alguma coisa Então pra você que hoje está fazendo esse evento, está promovendo esse evento Então ela não vai parar, não é isso? Não, eu espero que não pare, porque é bonito Uma pena, porque é muito bonito É uma pena que é devagar O senhor que não é daqui, você mora em São Paulo, não é isso? É, desde os meus 17 anos que eu moro em São Paulo Estou com 71 Então o senhor fez uma promessa, né? E hoje... Minha sogra que fez Qual o senhor? Pra mim e a filha dela, que é minha esposa Aí o senhor está tendo o prazer de estar realizando Prazer imenso, é imenso Só de ver tanto amigo que eu não conhecia, estou reconhecendo Estou começando minha vida de novo Só por a beleza que é aqui desse Nordeste, vale a pena Então, José, a gente, o nosso canal fica muito feliz em estar participando dessa festa do senhor A gente agradece o senhor por esse evento belíssimo aqui nessa localidade de Mirindim E eu vou continuar Eu estou sempre viajando pra cá É a primeira vez que eu participo de uma festa dessa Vamos continuar Eu quero outra É outra, né? Eu quero outra Eu quero outra, se Deus quiser Mais uma vez, obrigado aqui pela entrevista De nada, de nada Estou gostando demais Só essa alegria desse povo aqui Nunca vi Apesar de que eu sou daqui, mas eu não conheço, assim, o pessoal bacana como é que é aqui Que recebe a gente com um prazer tão grande Que vale a pena A gente retornar à terra natal Valeu? José, mais uma vez, meu irmão Obrigado aqui pela entrevista e pro nosso canal É isso aí, valeu Estou muito agradecido, viu? Móbulo 2.0 Tamo junto Estamos aqui na localidade Mirindiba Hoje Grande festa, tradição Roda de São Gonçalo Nessa localidade Uma tradição já antiga E eu estou aqui com a Marlene Marlene do seu Nelson Pra falar um pouco dessa tradição Ela que conviveu Convive com essa tradição Não é isso, Marlene? Boa noite Boa noite Assim, a tradição é antiga Mas eu não sou antiga não, tá? Eu sou muito atual Mas assim, tá valendo Adoro É tanto que toda vez que eu venho pra cá Eu adoro estar aqui no meio de todo mundo Assim, isso é valorização Eu acho Que a tradição nunca tinha que acabar, não Tá? Mas infelizmente hoje Os jovens não querem mais saber dessas coisas Mas eu super valorizo E eu falo assim Obrigado por estar aqui registrando esse momento Valeu, a gente A gente comenta assim Dessa tradição que é antiga Não é falar que a gente são os velhos Mas é uma tradição que ela já vem assim Dos nossos antepassados E todo mundo gosta A gente observa que As pessoas jovens As crianças Os adultos Os velhinhos Todo mundo gosta dessa tradição, né? Então é muito importante Que ela siga em frente É tipo renascer Porque você sabe que Hoje É como se tivesse acabado, né? Então eu acho que tem que Recomeçar, né? E você vê Quando tem alguém Que vai fazer Aí todo mundo gosta Participa E eu acho tudo de bom Quando eu venho pra cá Que eu sei que tem Por exemplo Hoje eu tava na Barra Lá tá tudo muito animado Mas quando eu fiquei sabendo que tava, né? Essa rodou Eu falei Não, é pra lá que eu vou Que eu super amo Adoro, né? E eu acho que tem que continuar A gente agradece a você aqui Pela entrevista Pro nosso canal Viu? E um grande abraço a você Pra sua filha Chade Tá na Barra Chade Tá na Barra Não, eu que agradeço, né? Por você estar aqui Presenciando nesse momento E registrando Né? É um prazer Uma alegria E tu é meu brother Meu chegar de sempre Só tenho que agradecer, meu bem Obrigada, tá? Obrigado Aqui é minha comunidade É meu lugar Então tem que valorizar mesmo, sabe? Eu sou assim, ó Super feliz Essa é a Marlene do Ness Diretamente pro nosso canal Mob 2.0 É isso, galera Estamos aqui na localidade Mirindiba Tradicional evento, né? Tradicional evento Rora de São Gonçalo Estou aqui com o Dedé Ele que reside E mora nessa localidade Dedé, primeiramente Boa noite Boa noite, Jean Aqui é uma tradição Que a gente tem aqui Na nossa região, né? Como você sabe E aí estamos aí Junto com a galera Entendeu? E aí é muito bom A gente curtindo Na localidade da gente Entendeu? Estamos aí Uma festa bonita Uma festa dessa Que já vem dos antepassados Muitas pessoas, né? As pessoas mais velhas E nós jovens Estamos aqui pra prestigiar É, e eu gosto muito Eu sou um cara jovem Tem uma galera jovem Que não gosta Mas eu gosto muito E aí estamos aí Daquele jeito Essa tradição, Dedé Ela já vem É do seu pai Do seu papai Dos seus avós Não é isso? Isso, é verdade Do meu bisavô Do meu avô Pai E eu também peguei a tradição A tradição te segue A tradição segue Então é A gente fica muito feliz A gente tá falando com você Aqui diretamente Pro nosso canal Mob 2.0 E é isso Um grande abraço a você, Dedé Valeu aí Localidade Mirindiva Estamos aí Juntos e misturados Grande festa hoje Grande festa Grande festa Você e o Flúvio Tá de parabéns Pelo trabalho Eu acompanho o trabalho De vocês Já seca o nosso Trabalho maravilhoso Já seca o nosso Faz tempo Vai pra câmera lá E diz pra galera Seguir o nosso canal aí Vai lá pra câmera lá Aí eu peço a galera Pra acompanhar eles aqui Que eles são os caras da hora E passa aquelas informações Da hora Pra gente ficar mais atualizado Beleza, Dedé Obrigado meu parceiro Pela entrevista Aqui pro nosso canal Mob 2.0 Valeu meu amigo Estamos aí Dedé Diretamente pro canal Mob É isso aí Estamos aqui Na localidade Mirindiva Tradicional Festa, né Rola de São Gonçalo Estou aqui com essa pessoa Que não perde uma Não é isso, Madalena? É, isso mesmo É muito legal Eu adoro Puxar roda de Gonçalo E tudo mais É, agora já vou Já vai, né Vou deixar um abraço Pra galera que não gosta E pra vir gostar, né Um abraço Pra quem não gosta Tem que gostar Que é bom demais Obrigado, Madalena Obrigado, Madalena Mob 2.0 É isso aí Estamos aqui na localidade Mirindiva Rola de São Gonçalo Uma tradição boa Tradição bacana Estou aqui com ele Que é o tirador Dessas rodas Genozinho Primeiramente, boa noite Boa noite, Jean Boa noite, galera Aqui é uma tradição muito velha Os que começou Já foi Mas eu, Maul Raimundinho A gente já continua A galera Nós não quer aprender A gente continua Insistindo Até a gente Aguentar, Jean A gente vai tirar Roda de Gonçalo Alegrar essa galera Aí, essas mulher Que gosta muito Enquanto o jovem Não quer E a gente pode A gente vai chegar lá Genozinho A gente observa aqui Que muitas pessoas Já de idade As crianças Não existe ainda Aquela vontade Dessa tradição Continuar, né Genozinho Sim, é verdade Agora hoje A dificuldade De uma roda de Gonçalo É encontrar duas meninas Para ser o viva Porque Não querem Já querem junto Com as grandes Quando a gente Insiste com duas crianças As primeiras vezes A gente tem que ter paciência E ensinar, Jean Genozinho A gente observa Que você Não perde uma Onde tem roda Você e o seu Raimundo São os tiradores É isso No momento Nós somos os principais Profissionais De tirar roda De Gonçalo É como é muito A gente divide Com outros Para quando a gente Não aguentar Eles continuarem Que é uma tradição A gente tem que insistir Nas coisas Genozinho A gente observa Que você gosta De fazer isso Já vem no sangue Mesmo essa vontade Não é isso Rapaz, Jean É o seguinte Você sabe Me conhece Eu sou para tudo Eu encaro tudo Na boa Na realidade da vida E é isso aí A gente está aqui Para encarar as coisas Genozinho Eu te agradeço Pela entrevista Para o nosso canal Móvel 2.0 Obrigado, meu fiel Você, Jean O Frove É um parceirão Legal Somos brasileiros Estamos aí A luta Vamos lá, Genozinho Móvel 2.0 Tamo junto É isso aí Estamos aqui na Mirindiba Nessa localidade Hoje Nesse evento bonito Tradicional Roda de São Gonçalo Estou aqui com o tirador Dessas rodas Seu Raimundo Clima Primeiramente Boa noite Boa noite Aqui é uma tradição Que já vem Dos meus avôs E aí passou Para o meu pai E meu pai Passou para mim E agora Da minha Eu não sei Para quem vai ficar Só Deus vai saber Mas gosto muito E é valido Se fizer uma promessa Com o São Gonçalo Pode cuidar Fazer Porque ele vem cobrar Seu Raimundo Eu observo aqui Que o senhor Eugenô Ainda são as duas pessoas Que ainda estão Nessa tradição E seguindo Com certeza Vai aparecer Outro Não aparecer Vai acabar a tradição E é uma alegria É uma alegria Estar participando Desses eventos É uma alegria É emocionante Não é isso? É alegria E também É a satisfação Que é Jesus Que manda É uma religião É religião São Gonçalo Foi quem tirou As mulheres Do dervaro Então enquanto O Raimundo Clima For ao vivo Essa tradição Vai continuar Com fé em Deus Nessa senhora E a gente tem Que ensinar outro Para ficar Na história E São Gonçalo Não pode parar Porque ele é um santo Milagroso Se você fizer a promessa Você tem que cumprir Se você morreu Você ainda manda cumprir ela Você acredita? Eu atirei duas vezes já E não valeu Só valeu Quando o morto Veio procurar Dizer como era Para pagar A França Que é bem aqui Do Graciano Que é a Bidinha Então essa tradição Essa tradição Da roda Está no seu sangue? Está no meu sangue E eu posso estar Doente o que quiser O dia é São Gonçalo Eu fico sadinho Ficou bonzinho na perna Ficou bonzinho Então Geno A gente agradece Pela entrevista Aqui para o nosso canal Mob 2.0 É Graças a Deus Vamos continuar Vamos continuar a tradição Vamos continuar a tradição Isso faz parte de Jesus É nosso Mob 2.0 Estamos juntos Estamos aqui na localidade Mirindiba Hoje nessa tradição Na roda de São Gonçalo Estou aqui com ele Faz parte aqui Fotógrafo aqui Dessa localidade O Bob E essa tradição Já vem de muitos tempos Boa noite Boa noite Boa noite Eu comecei na carreira de fotógrafo Há mais de dois anos atrás Aí comecei como fotógrafo Aí agora entrei na carreira de maquiagem E isso E falando um pouco Sobre essa tradição Que ela já vem De muito tempo Das pessoas mais velhas daqui E eu sei que você é jovem Mas eu acho que você lembra também Do que já aconteceu antes Com essa tradição Não é isso? Já até tanto Que essa aqui foi até diferente Porque ela falou Que é uma coisa diferente A roda de São Gonçalo Meio diferente Com decoração Que é a primeira vez Que eu vejo assim Que foi até eu Que trabalhei aqui Decorando tudo Bob, você também faz parte disso Aproveita que nós estamos ao vivo E aproveita que Você também trabalha Com decoração Não é isso? Aham Eu passo Errei Fica à vontade Eu faço ornamentação Tiro foto Faço maquiagem Faço tudo Faço pessoa que faça tudo Topado pra tudo Então Se a pessoa quiser fazer Seu evento Contrata o Bob É Só chamar Pode falar no Instagram No Instagram Eu tenho de fotos Que é Arroba Bob Foto E tenho de meu profissional Que é Arroba Lima Maicon Maquiagem Então Pra gente fechar aqui Com o Chavo de Ouro Essa entrevista Bob Agradeço você Pela entrevista E dizer que Essa tradição na Mirindiba É uma coisa bonita É uma coisa rica É Já vem vindo há muito tempo Essa tradição É Não lembro mais Não lembro mais Mas já você sabe Que é de muito tempo Você era bebezinho E ela já vinha Já vinha vindo Aham E Eu lembro que ela teve uma vez Antes Aqui Que não foi assim Como já falei Essa é a primeira vez Que era de meio diferente Como até a própria dona Me falou Deixa eu ver Semana passada Ela falou Bob Eu quero que você venha aqui Ornamenta Minha roda de São Gonçalo Porém eu quero um pouco diferente Uma forma que ninguém nunca fez aqui Eu Pois tá bom Vou lá Eu vim Estou aqui hoje Deixa eu observar Bob Que está assim Diferente mesmo Você deu uma geral aqui Ficou bonito Fez uma ornamentação aqui Bacana Estou aqui desde sete horas da manhã Ornamentando tudo E pra você É maravilhoso fazer isso É Até a mesma coisa Que eu já gosto de fazer Sempre Sempre gostei Ornamentação Gerar foto Maquiagem Tudo Só pra você Eu gosto de fazer tudo Não tenho frisca Pra nada Bob Te agradeço aqui Pela entrevista E pro nosso canal Mob2.0 Muito obrigado pela entrevista Obrigado a você Mob Tamo junto É isso aí Flúvio Estamos aqui na localidade Mirindiba Nessa tradicional Rola de São Gonçalo Estou aqui com a O Edna Rafiza E a Ana Vitória Ana Vitória Vocês estão aqui participando Estou vendo aqui que vocês estão participando Não é isso da Rola de São Gonçalo? Sim Estamos achando muito bom Achando bom? Aham Esse incentivo pra vocês de participar Já foram os palos de vocês? Foi Assim foi E vocês gostam? Sim Muito E você Desde pequenininha Pequenininha Já gosta de fazer essas dancinhas aí Com o Rola de São Gonçalo? Não muito Estou aprendendo agora Estou aprendendo agora? É Mas vai seguir? Vou tentar Vai tentar? Está estudando? Estou Gosta de estudar? Gosto Você gosta de estudar comigo? Muito Ó Pois Agradeço a vocês aqui pela entrevista Pro nosso canal Móvel 2.0 E manda um abraço pra galera do nosso canal Manda um abraço pra galera do nosso canal Abraço pra todos Um abraço pra todos Móvel 2.0 Tamo junto É isso aí Estamos aqui na localidade Mirindiba Aproveitar aqui e mandar um abraço especial Pro nosso fotorocinador oficial G Piso de Valença Em nome do nosso parceiro Gilberto Lá em Valença Olha só O melhor piso da região Você quer aí Colocar aquele piso bacana na sua casa Procura ele Gilberto na G Piso De Valença No Piauí Estou aqui com o compadre João Batista Ele que reside aqui nessa localidade Mirindiba E faz parte aqui dessa tradição Roda de São Gonçalo Boa noite Boa noite Compadre É um prazer a gente conversar E dessa entrevista Isso é uma cultura de muitos tempos aqui Destino Roda de São Gonçalo Tem um rei As brincadeiras de nós aqui Sempre nós não vamos deixar Sempre fracassar Com fé em Deus A gente sempre brinca E a verdade Que a gente Tem um sofoneiro De reserva Que é eu aqui O João Dorif Os companheiros Os componentes da gente A gente faz aquela Passão brincando Viu compadre É um prazer Viu Compadre João Reservar ela Que eu tenho Que eu tenho E a gente Amostra com mais qualidade Viu compadre Viu compadre João Aproveita aí Que nós estamos aqui ao vivo Para o nosso canal E fala um pouco E fala um pouco da sua banda Quem quiser contratar Compadre João Batista Que isso É um prazer Prazer que você tem Por o pessoal Dos interiores Viu Pajão Eu agradeço Eu agradeço Vocês aqui Para estar recebendo O nosso canal Aqui com muita alegria Viva O prazer todo é nosso Que a gente nem esperava Uma coisa dessa Mas você Como o maior representante Da Barra da Canta Jean Guedes Em primeiro lugar Apoiado por o nosso prefeito Mardono Soares E a equipe dele A gente fica muito feliz E agora nós estamos Juntos e misturados Viu compadre Esse é o compadre João Batista Diretamente para o nosso canal Móvel 2.0 Um abraço Compadre João Um abração compadre É um prazer Compadre Jean Guedes Que Deus lhe abençoe Móvel Móvel Chama É isso aí Estamos aqui na localidade Mirindiba Hoje na tradicional Roda de São Gonçalo Nosso canal Móvel 2.0 Está aqui Prestigiando esse belíssimo evento Tradição já antiga E nós estamos aqui O canal Aproveitando aqui A galera Estou aqui com o Martim Cabelos Nosso grande amigo Está aqui Martim Prestigiando essa festa Pois é Jean Cara Para mim é uma coisa Novidade Eu nunca tinha visto isso daqui Para mim é tudo de bom Casa da família Estou me sentindo muito bem Parabenizar você Você está sendo um cara Exemplar em Barra da Alcântara Ó De coração cara Você está levando a cidade Em alto nível Todo lugar que chega Então isso aqui Onde você for Só tenho a desejar a você Felicidade e parabéns Uma grande festa Maravilha Você bem irmão Felicidade E observa aqui Que seu genôzinho Está aí Seu genôzinho Está aí puxando Aí roda Rapaz O genô Vou dizer com ele É o ator de novela Todo lugar ele tem que estar Dona Raimunda também Celebridade Martim meu amigo Agradeço a você Aqui pela entrevista Martim É um dos melhores Cabeleleiros aqui De Barra da Alcântara A galera quiser aí Deixar aí o visual Bacana É só chamar Martim Tamo junto Graças a Deus Hoje Não dei conta de atender os clientes Foi lotação Festeio é essencial Só tenho a agradecer Barra da Alcântara A população Você que me acolheu Aqui desde quando eu cheguei Nossa amizade perfeita E é sempre de continuar Como sempre Viu Obrigado Martim O nosso canal Mob 2.0 Tamo junto Bom trabalho meu irmão É isso Estamos aqui na localidade Mirindiba Hoje A tradicional festa Rora de São Gonçalo Estou aqui com meu amigo Elito Que está aqui prestigiando Esse evento Uma tradição linda Boa noite Boa noite Jean Isso é Brasil Isso é Nordeste Isso é Piauí País de cultura rica Sobretudo o nosso Nordeste Barra da Alcântara Nordestino que nós somos Nós valorizamos também a cultura A roda de São Gonçalo Temos também a cultura do reizado Infelizmente Jean Está ficando um pouco mais devagar Nessa cultura Porque Precisa que as autoridades competentes Valorizem isso E como pudemos perceber aqui É um público da terceira idade Mas é um público que a gente vê aqui Todos felizes Isso aqui é saudável Além do espírito Pela fé em São Gonçalo A devoção que a maioria tem Tem um lado físico também Através do exercício físico Que é dançando E o reencontro dos idosos Um com os outros De várias comunidades Nós temos aqui pessoas do Riachão Da Pissarra De Barra da Alcântara Da aqui da Mirindiba Isso se torna também Um momento alegre Por um reencontro Dessas pessoas Num momento festivo E a alegria das pessoas A alegria das pessoas A outra coisa Que aqui Pelo que percebe Não tem alcoolismo Aqui não tem drogas Aqui Uma brincadeira saudável Importante que As autoridades Olhem com bons olhos E que Insistam Com as escolas Porque tem alunos hoje Que não sabem O que é um São Gonçalo Se pedir Vamos fazer uma festa São Gonçalo Eles não sabem Por onde começar A mesma coisa Um reisado É preciso que nós Que temos um pouco de vivência Juntamente com as autoridades competentes Que passemos a trabalhar isso Eu fico triste com Alguns cargos Tipo a Secretaria de Cultura Não estou falando do atual De quando eu conheço A Barra da Alcântara Ainda não vi Essa tentativa de fortalecimento Por parte da Secretaria Que possa Ver isso daqui pra frente Com bons olhos Pra não morrer essa cultura Outra cultura Que também É benéfica Era os novenários Nas casas de família Na comunidade Uma família Festejava nove noites De reza Não é isso E aí Chamava aquelas outras famílias Fazia aquela festa Na última noite Era isso muito bom Ensina as crianças Também a vivenciar isso E a construir Esse espiritualismo Essa cultura Saudável E tocar pra frente E essa localidade Mirindiba Ela vem com várias culturas Vem o Reisado Vem o Ode São Gonçalo E assim Várias coisas Que existem Aqui nessa localidade Já assisti aqui também A Roda de São Benedito É um pouco diferente Dessa aqui É mais ou menos O mesmo rito Mas o jeito de dançar É um pouco diferente Então a Mirindiba Tem dois festejos Por ano A Chaga Que é a líder da igreja Aqui tem de Santa Ana E tem o festejo Em outubro De São Francisco E a Mirindiba Tem outra coisa Também Que chama atenção Até quando me perguntam Tu quer morar onde? Vou morar na Mirindiba Por quê? É o lugar que o pessoal Vive mais Aqui é a comunidade Pequena Mas se você ver O número de pessoas Acima de 80 anos É de admirar E ainda Assim saudável Nós temos ali a dona Francisco Que tem 92 anos Que não falha a memória E não falha a memória Temos a menina Que faleceu com 102 anos Aqui Então é um lugar Que o pessoal é saudável Que vive bem A gente observa Durante as nossas entrevistas A alegria das pessoas De nós estar aqui hoje Nosso canal Participando e levando Essa cultura Para o mundo As pessoas brigadas Já por você ter vindo Com sua equipe Para estar aqui Apresentando para o mundo Essa cultura nossa Aqui dessa localidade É por isso que eu estou fazendo Esse apelo Para as autoridades É porque vocês fazem Esse brilhante papel Essa cobertura Mostrando E dando a oportunidade Para a gente dizer Para as autoridades O que a gente quer A gente quer isso Essas coisas saudáveis Essas coisas boas Que nos traz alegria Paz E que faz o reencontro Das pessoas Você que está participando Eu estou vendo Você que está participando Também aí Eu gosto Eu gosto O Anderson gosta Era para ele estar aqui hoje Mas tinha outros compromissos E assim O pai dessa brincadeira Que eu conheci Era o seu Joaquim Pistola Que morreu aos 100 anos de idade E o Chico Mindona Que tem 92 anos Não pode mais aparecer Então assim A gente estando aqui A gente lembra deles Que por muito tempo Carregaram essa cultura E nós que somos mais jovens Nós temos que abraçar Para não deixar morrer Esse trabalho Que eles levaram Tanto tempo Assim Sem ganhar dinheiro Só por alegria Pela devoção E pelo prazer De estar brincando Junto com as outras pessoas Parabéns ao Pei Moble E que continue Fazendo essa cobertura Para que as outras pessoas Vejam e se animem E também participem Eu te agradeço Mais uma vez Aqui pela entrevista Aqui para o nosso canal Muito feliz Sempre que precisarem Estou disponível Eu que fico grato Por vocês Por dar oportunidade Para a gente se expressar Graças a Deus Nós ainda temos Essa liberdade de expressão Muito embora Tenha alguém que queira Já cortar isso da gente Mas nós somos Um povo aguerrido Um povo batalhador Nós não vamos deixar Que isso aconteça Viva o Brasil Viva a democracia Esse é meu amigo Évito Aqui de Barra da Alcântara Diretamente para o nosso canal Mólo 2.0 Tamo junto Mólo 2.0 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 E tem quadrilha de fogueira, de sargão, de milho, periquetão, pra gente se assinhar E vamos junto balançar a boludeira, no calor da brincadeira, quero me atalhar Eu sou da Deus, eu e eu sou, eu tenta brinca contigo, é junto com vocês que eu vou Dança por roupa e curtir o arrasta-pé, pra galera ver no ar, dança por essa sala maria E vamos junto balançar a bolinha de fogueira, e vamos junto balançar a bolinha E vamos junto balançar a bolinha de fogueira, é junto com vocês que eu vou Música Música Eu não canto, eu não canto Minha vida de cada liberdade no sertão Eu não canto, eu não canto Se quiser me dan comigo, vem com o que eu sou irmão Música 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 Música